Já de volta do nosso comercial, é lógico, já vamos conversar com o doutor Gustavo, né, que está aqui conosco. Se ele não quer que eu chame ele doutor, ele vai ter que tirar esse doutor, porque eu acostumo, gente, é muitos doutores que vêm por aqui, né, mas ele é doutor naquilo que faz. Porque o lema dele, eu acho muito bacana até, eu ajudo as pessoas a viver sem dor. Realmente, eu, quando ele esteve aqui a primeira vez, eu, eu tinha muitos problemas, eu não conseguia, por exemplo, eu adoro fazer limpezas no estúdio, ou a casa, coisa assim, e por motivo de ficar girando, eu travava muito fácil. Acabou, não travo mais, não tenho mais dor nas costas, né, e também nós temos aqui, né, nós tínhamos comentado até no dia, o Michel, o Michel tinha problemas na coluna também, quem vai explicar isso vai ser o Gustavo, tá bom? E o Michel está em tratamento com ele, viu, isso é muito bacana, sinal que deu certo, né, que deu certo mesmo. Então, o Gustavo, ele é especialista em dor e também ele cuida bem da sua coluna. Boa noite, tudo bem, Gustavo? É assim que você quer que eu te chame? Pode ficar à vontade. Então, se escapar o doutor, não fique chateado. Você tem... Liberdade pra isso? Liberdade, liberdade. Vai nessa! Então, eu, nós já, conversando eu com o Michel a respeito, né, a gente vai lá e fala assim, Daí, como é que você está se sentindo? É isso que você perguntaria se alguém da sua família estivesse tratando com o Gustavo. Então, é muito bom quando a gente fala assim, nossa, eu estou bem melhor. Vamos falar do Michel? Quando ele chegou, por que que o Michel te procurou? Bom, vamos lá. O Michel me procurou porque ele sentia fortes dores na coluna, certo? Devido ao trabalho, a horas, ficar sentado na frente do computador, sentia dor na cervical, sentia dor na coluna torácica, E aproveitando, né, lógico que a gente tem tudo. Torácica, lombar, a parte... É um conjunto. Sim, corpo inteiro. Desde o fio de cabelo até o dedinho do... O Michel foi, já fez três sessões. Primeira sessão, nós fizemos manipulação de cervical, fechemos na coluna, lombar, alongamos, uma coisa que ele não vinha fazendo. E a primeira sessão sente bastante, porque puxa bastante, incomoda bastante. Fizemos também dry needling, que é o agulhamento, né, e ele saiu muito bem. Saiu melhor, saiu com menos dor, ótimo. Na próxima semana, ele voltou. Voltou com menos dor, mas ainda assim incomodava perto da região da escápula, cômodo ali. Vemos novamente manipulação, tudo conforme ela tava. Dry needling de novo, né, e melhorou. Na terceira sessão, ele voltou falando, olha, eu tô bem melhor, com menos dor. A gente sempre faz assim, uma escala. Ó, você chegou aqui na clínica, quanto de dor? No final da sessão, quanto que melhorou? Então, ele chegava, vamos supor, ele chegou com 10, o saldo saiu com 4. Melhorou. Mas, a dor que ele tinha, praticamente quase zerou. Movimento, volta, dor, ele não se sentia muito incômodo. Uma coisa muito importante que eu passei por mim. Sempre ele tá se... Olhando, vendo a postura dele. Porque, quando você tá sentado na frente, muito tempo, o que acontece? Tem que ficar o tempo todo. Né? Encolhendo. Com isso, ele vai se monitorando. E a melhora dele é grande. Se era 10, eu acredito que 8. Melhora. Porque eu lembro que o Michel... A mão direita e a esquerda que você não fechava bem, assim, que você sentia dificuldade. A mão direita. A mão direita, o Michel tinha dificuldade de fechar. Daí, a primeira vez que ele foi, daí eu perguntei pra ele como é que ele estava. Falei assim, Tamiris, olha, já tô mexendo, já tô conseguindo fazer movimento tranquilo com a minha mão. Isso me deixou muito feliz, porque ele é bem jovem. Né? Trinta e... Trinta e dois, trinta e três. É, trinta e seis. Eu queria deixar ele mais novo, mas mesmo assim, moleque, né, gente? O moleque, forma de falar, é bem jovenzinho. E o Michel é bem magrinho. Porque, às vezes, nós ficamos pensando assim, não, o problema de coluna, articulação, é de pessoas gordinhas, né? Não. E não é. Porque, imagine só, né? O Michel, você deve pesar o quê? Cinquenta e cinco quilos? Cinquenta e oito? Sessenta? Cinquenta e oito? Cinquenta e oito quilos. Então, claro, ele não é um homem alto, mas, enfim, eu achando que pessoas mais gordinhas sentiam mais problemas de articulação, coisa assim. Então, isso não quer dizer. Não quer dizer. Ah, mas eu sou gordinha e sinto muitas dores. É assim. Todo mundo que tá com sobrepeso, lógico, articulações vão sentir. Sente mais. Sim, mas não é cem por cento. Entendeu? Tem pessoas magrinhas, como o Michel mesmo, que a articulação da mão dele, mexeu, demos dry knees, alonguei e mais, tinha uma... Ele sentia muita dor, muito incômodo. Entendeu? Foi aonde, eu acho que duas sessões na mão dele, teve uma melhora muito grande. Que na terceira, eu mesmo toquei na mão dele e falei, como é que tá a mão? Como é que tá a força? Tava normal. Entendeu? Então, assim, isso não é, por exemplo, algo assim, ah, todo gordinho sente dor. Não. Muito gordinho que tem uma vida que, ah, corre, caminha, tudo, mas ele é gordinho. Então, não tem dor. Tem gente que tem que é peso relativamente normal, que tem muita dor no corpo. Ah, mas e o frio, e a fibromialgia? Ou coisas que podem acontecer, mas normal mesmo, cem por cento, todos os gordinhos vão... Agora, movimentos repetitivos, isso também é outro agravante, né? Porque às vezes você fica só naquele movimento, você não faz nenhum exercício para fazer um movimento ao contrário. E daí é onde que aparece, né? Sim, lesões de esforço repetitivo. É, let or dort, né? É. Como a gente chama. Tava incomodando, por exemplo, ah, eu trabalho no escritório. Todo dia mexendo, vou digitando. É, ah, eu trabalho com isso, com aquilo outro. E é o mesmo movimento, às vezes no braço, no ombro. O perno é, não se dá só na mão. Não se dá só no punho. Se dá em ombro. Então, às vezes você fica desenhando. Por exemplo, professoras, a lesão de esforço repetitivo, que toda vez ela tá escrevendo na lousa. Quem trabalha com música também, vamos supor, bateristas. Quem trabalha com piano também, a mão, o punho. E isso é, gente, é um grande fator que se você não cuidar, se você não procurar um profissional correto, vai ter uma lesão muito séria, até em caso cirúrgico. E eu? Vamos lá. Fecha em ouvido. Bom, vamos lá. Comeu na grave. A Tamir chegou em mim, sentindo também dores na coluna lombar, e fique bem claro isso. A lombar da Tamir estava bem machucada, estava sentindo fortes dores, incômodos, e foi mexido também. Coluna cervical, torácica, lombar. Fizemos também uma averiguação também, parte intestinal, tudo certinho. Como eu fiz com o Michel, foi feito com você, como é feito com todos os pacientes. Foram feitas manipulações, foram feitas colocações de agulhas, que foi o agulhamento, né? E alongamento. E aí eu te pergunto, como que você tá sentindo hoje? Não, a minha coluna eu não senti mais nada. Sabe aquele negócio assim de... Como é que eu posso falar? Aquele abraço que parece que você está esmagando o pacote de macarrão. Esse abraço ele me deu. Eu estalei todinha. Parecia um pacote de macarrão. Não senti mais nada, mas é interessante isso. Nós deveríamos fazer isso com mais frequência, né? Sim, porque ó... Mais frequência. Às vezes as pessoas chegam em mim e perguntam. Ah, mas toda vez eu vou estralar? Não. E isso, a Tamir passou por isso. Porque na segunda sessão, eu fiz a manipulação do cervical, já não teve barulho. Ah, isso é verdade. A segunda vez não teve barulho, não teve nada. Eu já tava inteira. Eu já estava, ó, tinindo de... Mas ó... Tava um espetáculo. A coluna da Tamiris, ela tem uma lombociatalgia. O que é isso? Um desvio. Também. Só que ela tem uma inflamação do nervo ciático. É mais fácil de falar assim, hein? Todo mundo vai entender. E acontece, ela sentia a dor que irradiava pela parte posterior da colcha, descia até parte... Chegando em ponturrilha, aonde você sente uma dor muito forte, aonde você se sente incômodo, você tem... Às vezes chega até a travar a tua coluna. A Tamiris não conseguia ficar muito tempo sentada. Isso é uma verdade. É... Notando a Tamiris, ela não é uma pessoa obesa. A Tamiris tem um corpo ótimo, entendeu? E isso contribuiu ainda mais pro tratamento ser muito bem. Então, ela se ajuda. Então, ela sabe, por exemplo... Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo outro, porque eu sei que eu vou me lesionar. Entendeu? Eu até já dei uns puxõezinhos de orelha nela, por causa de umas certas caminhadas que eu estou sabendo. Eu caminhei, é subida, descida e agora eu tô proibida de subida. É claro, se eu fizer descida, a volta é subida, né? Mas, ela... Assim, ela não é uma paciente que eu vou falar assim, nossa, dá dor de cabeça. Não dá nenhum tipo de dor de cabeça. É uma paciente que tem uma consciência muito grande. Mas, acima de tudo, o tratamento também foi muito positivo. Porque ela chegou pra mim relatando assim, nossa, eu tô com dor. Certo? Não adianta a gente pensar assim, lá na frente. Se eu não tirar a dor do meu paciente agora, como que eu vou tratar o meu paciente lá na frente? Então, o princípio é tirar a dor primeiramente, deixar ele com um estado bom, pra depois a gente melhorar a parte postural, as coisas que vão vir. Não adianta eu pensar, ah, eu não tô nem aí pra dor do meu paciente, eu quero ir lá na frente. Se eu não tirar a dor, que é o que mais incomoda a grande população, como que eu vou sanar os problemas depois? Exatamente. Eu acho que é bem por aí. Então, é assim, primeiramente, as pessoas chegam e me perguntam, ah, doutor, mas eu quero ficar livre da dor. Ótimo. Eu vou tirar a sua dor. Ah, mas se eu tomar remédio? Diferente de eu tomar medicamento, eu fazer um tratamento. Ah, o medicamento, ele só mascara. Ele vai tirar a sua dor temporariamente. Vai mascarar o problema, né? Vai, depois, essa tendência ir piorando, piorando. Como nós conversamos com a melhora. Agora, se você faz um tratamento correto, você vai direto na causa da dor. Bem evidenciado isso. A causa da dor é o motivo. Se eu vou lá e manipulo, nossa, eu tô com uma tensão no meu pescoço. Eu vou e manipulo. Tô a dor. Tem pacientes meus que tem três, quatro, cinco meses que não voltam. Ah, mas são todos? Não. Todos. Tem paciente meu que eu faço quatro sessões, dependendo cinco sessões, a pessoa fica em mim, depois de mais uma semana, acabou. Porque assim, eu fiz o tratamento na primeira sessão. Ótimo. Ah, no outro dia ela sentiu um pouco de dor. É normal. Por causa que o corpo tá se readaptando a uma postura nova. Tá se adaptando àquilo. Depois, o corpo vai melhorando. Às vezes você vai falar, nossa, mas não funciona. Tralou de cima, baixo, meu corpo tá... Aí daqui dois dias, minha dor. Apareceu. É isso. Não adianta você falar pra mim. Ah, doutor, ó. Fui no fulano de tal, ele falou pra mim que uma sessão acabou com o meu problema. Por uma inervação ciática. Por uma hernia de dígio. Por uma cervicalgia. Não vai melhorar em um dia. É com o tempo. E aí é com o profissional correto. Exatamente. Também concordo com você. Porque às vezes nós estamos sentindo... Vou falar coisa que já aconteceu comigo, tá? É sentir dor na perna, porque eu caminhei muito. Eu fazia isso. Daí eu tomava um relaxante muscular, alguma coisa pra tirar a dor. Só que a minha dor não estava na perna. A minha dor estava na coluna. Então nós fazemos muitas coisas erradas. Nós temos que cuidar muito com isso. Muito, muito. E graças a Deus, eu... As costas eu não sinto mais nada. Então já estou livre disso. Agora as pernas é caminhada mesmo. Às vezes eu corro. Ele não sabe disso. Ontem eu corri um pouco. Morra acima. Piorou. É sério, gente. Eu gosto. Eu já falei isso pra vocês. Eu já pesei mais de 110 quilos. Então eu sou uma pessoa que... Eu estou o tempo todo uma luta com a balança. Contar rápido. Eu sei que o meu tempo já terminou. Que o nosso tempo já terminou. Esses dias eu fui convidada pra ser jurada no Colégio Adventista. Aquele Masterchef. 68 pratos experimentados às 9 da manhã. Às 5 da tarde. Para pra pensar como que eu vou me manter. Corpinho de violão. Vai ver camada pra corpinho de bujão, né? Mas eu estou me cuidando. Eu caminho todos os dias. Mas é isso que ele fala. Que ele vai me puxar a orelha. Já me puxou a orelha, na verdade. Ele vai me dar um exercício diferente. Pra mim fazer até em casa. A hora que eu tenho tempo. Mas você quer concluir o nosso bate-papo? Que foi muito gostoso. Eu vou concluir que... Sempre tenha cuidado. Nunca exagere. Porque... O corpo tem o limite. Sempre. Então assim... Você não quer ter dor? Não passa do ponto. Ah, mas eu quero fazer exercício. Ah, mas eu quero fazer isso. Você tem todo o direito. Saiba os seus limites. Não adianta falar assim... Não, quero ficar... Cada um tem o seu biotipo. A qualquer momento o doutor... O Gustavo volta para o programa. Lembrando vocês... Que por motivo da demanda... Ele não está atendendo na clínica. Ele está atendendo no domicílio. Então agora o gostoso. Ele atende na casa do Michel. Ele atende na minha casa. Ele pode atender você na sua casa. Então você não precisa ir até ele. Ele vai até você. É só vocês conversarem e acertar tudo. E ele vai para a sua casa. Porque eu acho que com os dias frios... Muitas pessoas têm dificuldade de se locomover. Né? Então chama o doutor em casa. Tá? É o doutor de família. Você tem um telefone para deixar. Vamos deixar aí no rodapé. Então esse contato do... Do doutor. Do doutor Gustavo. Para vocês entrarem em contato. Então fica mais fácil assim. E vocês conversam daí tranquilamente. Ele tem o WhatsApp e tudo. Se tiver que reclamar, você reclama. Se tiver que elogiar, eu elogia. Tudo pelo WhatsApp. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Muito obrigado pela oportunidade novamente. Que Deus possa te abençoe. Amém. Todos nós. Amém. E tamo junto. E tamo junto. A qualquer momento ele volta. Então trazendo mais novidades para nós. Para o programa. Eu vou para o comercial. E eu volto já já com vocês. Porque eu tenho mais uma entrevista.